Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos a Geopolítica Simulator 4, aqui jogando com a Colômbia, nosso segundo episódio. No primeiro episódio nós fizemos alguns cortes, tentamos melhorar nosso orçamento federal, mas ainda tá ruim, né? Ainda tá ruim, tá legal, não? Ainda faltam alguns bilhões aqui pra diminuir nossos gastos públicos, pra começar a ter uma balança positiva, pra começar a pensar em pagar nossa dívida, né? A dívida é reavaliada de 3 em 3 meses, né? Então no dia 1º do mês 4, nós temos uma reavaliação da dívida. Se eu estiver negativo, eu tenho que emitir mais dívida pra pagar esses gastos, né? Se eu estiver positivo, eu pago um pedaço da minha dívida, basicamente é assim que funciona, né? Uia, esse cara aqui já tá me avaliando melhor. Ok, 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 legal. Qual que é o problema, galera? Qual que é o problema aqui? Eu tô sem espaço pra fazer cortes, tá? Ou eu teria que cortar na educação, ou na saúde, alguma coisa assim, tá? E eu estava pensando em testar uma coisa. Pode ser que dê errado, pode ser que dê errado, tá? Mas eu tô pensando muito em testar uma coisa. Não isso aqui, não isso aqui. Eu só tô clicando aqui, sei lá, whatever. Eu estou pensando aqui, galera, deixa eu olhar uma coisa aqui. O mesmo material da escola. Isso aqui, o gasto é ok, né? Ok. Avertização, ok. Ok, ok, ok. Eu só estou olhando aqui, galera, rapidinho. Qual dessas áreas é onde nós investimos mais grana, tá? Porque, não, e parece que tem uma área exatamente onde nós investimos bastante grana. Se eu tirar três aqui, por exemplo, é um bilhão. E isso não é muito, na verdade. Isso não é muito. Aula de reforço, praticamente, a gente não gasta dinheiro nenhum. Então, aqui não existe exatamente um setor que eu possa fazer um corte interessante e realocar e tudo mais, que vai nos dar uma economia considerável, galera. Então, lá vamos nós, lá vamos nós. Eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Vou fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Na família, tá? Eu vou começar a fazer uma pequena coisa aqui, que é pensão, tá? Eu vou criar uma nova reforma. Reforma. Isso vai ser reforma nas pensões, tá? Dá para colocar o acento, então vamos colocar assim. Reforma nas pensões e eu vou tirar um... Ops, não. Um dólar. Um dólar de cada um desses lugares. Um dólarzinho, tá? Trinta e dois e quarenta aqui. Galera, isso aqui é extremamente não popular. Olha só. Extremamente, tá? Vai passar. Não por muito, tá? Não por muito. Mesmo o meu partido, ele é meu contra isso aqui, tá? Mas o... Quem? Vamos criar essa reforma. Pum. E... Em contrapartida, né? Em contrapartida a essa reforma, Eu vou tentar melhorar a minha situação aqui. Falando do trabalho, eu quero estabelecer não a pensão de seguro-desemprego. Eu quero não duração. Semana média de não... Ué, cadê? Não é aqui. Não é aqui que eu quero. Não é isso que eu quero. Habitação? Habitação. Auxílio mensal pra quem tem baixo salário, tá? Eu vou dar um dólar, um dólar, tá? Um dólarzinho pras pessoas que tem baixo salário e que estão procurando uma moradia, tá? Isso vai me dar um custo orçamental de 1.2 bilhões, tá? Só que naquela reforma que nós fizemos das pensões, vai me dar uma economia de 3 pontos, alguma coisa. Então, no total, é uma economia de 2 bilhões, mais ou menos, tá? Então, ok. Ok. Vamos com isso aqui. Acho que isso aqui vai passar tranquilo, tá? Isso aqui vai passar tranquilo. Por enquanto é isso, galera. Por enquanto é isso. Vamos ver como que isso vai repercutir aqui. Não sei se vai repercutir bem, não. Sinceramente falando. Vamos olhar. Vamos olhar o que vai acontecer. Deixa eu dar uma olhada aqui no parlamento, né? Vamos olhar aqui no parlamento. Quanto que vai votar? Quanto que vai votar essas coisas? Grave estatização vai ser dia 31 de 1. Preensões a famílias vai ser dia 30 de 1 também. E auxílio vai ser 29 de 1. Então, primeiro vai vir um auxílio, depois vai vir um restante. A China desenvolveu o negócio perfumado aqui. Incentiva a redução do desemprego. Vomino, galera. Vomino devagar, tá? Vomino devagar aqui. Não dá pra meter o pé de uma vez. Os caras não vão curtir. Ainda existe déficit, né? 88 versus 95. Isso aqui não mudou muito. Aquilo aí não mudou muito. A falta de espaço de sistema secundário é evidente. Ok? Ok, ok. Eventualmente nós vamos modificar aquilo ali. E galera, eu... Não tenho muito espaço pra cortar coisas. Esse é o problema. O cara da Honduras veio falar comigo o que você tá querendo. Você quer comprar o quê? Gas natural. Ok, ok. Eu vendo. Deixa que você pague bem. Eu produzo 11.575 e eu consumo um pouco menos que isso, né? Exatamente essa diferença aqui. Aliás, não. Essa diferença aqui. Ok. Se você pagar bem, próximo ao seu preço médio de compra, eu te vendo. Tá? Ahn... 320. 320. O montante não é grande, não. Ok. Ah, não foi assinado. Agora é. Ok. Sorry, mas não vai rolar, né? Não vai rolar. Se vir aqui com um projeto desse, você tem que pagar bem. Crescimento. Preste atenção ao... Falando em crescimento, vamos dar uma olhada aqui, galera. Como é que tá a situação aqui. Nosso déficit ainda existe e ele é pesado. Ele ainda é de 2%. Nosso crescimento está em 2,94%. Eu acho que subiu um pouquinho, né? Não muito. Mas nossa inflação, ela diminuiu para 1,95%. Isso é interessante. Força entre ricos e pobres, ruim para todos, etc. Coisa tá rolando ali. Dia 28, dia 29 vai vir a votação, certo? Dia 29, certo? Dia 29, estabeleceu o auxílio de renda. Aí dia 30 e dia 31, perfeito. Dia 29, já vem profissional de turística e queixo. Eventualmente, eu vou tentar fazer alguma coisa. Mais velha do país, aparentemente, gosta de mim. Quem sabe ela não fala de mim em público. Vou pedir isso para eles. As coisas foram aprovadas aqui. Perfeito. Lei do auxílio do aluguel. Então, minha popularidade subiu. Só que nosso orçamento piorou, certo? Piorou um pouquinho. Vamos dar uma olhada. Vamos até dia 31 aqui, galera. Perfeito. O que você está falando? Você pode fazer melhor. A gente está tentando. A gente está tentando. Pensou em reforma do parlamento, ok? Ocupação popular, ok? Ok, ok. Aparentemente, quantas pessoas aqui? 9.700. É, não. Não, não, não. Não precisa intervir. Deixa os caras fazerem greve. O negócio é pequeno, né? O negócio é pequeno. Deixa eu passar. Nós ainda estamos num belo déficit aqui. Um belo déficit. Ok. 95. Ainda está nos 2%. Basicamente, não fez quase nada. Graus de realização foi votado e aprovado. Perfeito. Então, agora não tem mais nada para o parlamento aprovar, certo? Reforma das pensões. Tudo foi aprovado. Tudo foi aprovado. Minha popularidade não está das melhores. Galera, vamos ver aqui. Vamos ver o que mais que dá para fazer, tá? Talvez mexer mais ainda nas operações militares. Não aqui. Eu quero vir aqui nas forças armadas de novo. Na legislação, diminui ainda mais a duração. Serviço militar. Economia muito baixa. Não vale a pena. Talvez número de soldados. Economia de mais um bilhão e meio. Ok. Estou bagunçando. Mora que esses caras não fiquem bravos comigo. Mais um bilhão e meio de economia. Tranquilo. Cafezinho. Champanhe para você. Você é encantadora. Fala bem de mim, público. Maldita. Vai se decidir. Você gostava de mim. Deveria falar. Vamos lá. Vamos ver aqui nosso orçamento. 95,7 bilhões ainda. 88. Ok, ok. Isso aqui, galera, não é instantâneo, tá? Porque meu objetivo é 162 mil. E o atual era... What? Isso aqui não foi... Não deu certo? O que está rolando? Tem uma greve rolando? Revolta em Bogotá? Por que? Revolta... Problema em Bogotá. Praça ocupada. Não. What? Que revolta é essa? Que revolta é essa? A greve usando abono familiar. Não, não. 10 mil pessoas. Deixa eu dizer. Deixa eu dizer. Deixa eles fazerem a greve. Problema em Bogotá. Perfeito. Nosso orçamento ainda está muito alto, galera. Nosso orçamento total aqui deveria ter diminuído. Nossa economia, ela não está respondendo da forma que eu gostaria que ele respondesse. A ocupação popular. Quer intervir? Não. Não quero intervir, não. Deixa os caras aí. Redirando dois presos. Perfeito. Manifesto. Mas eu não fiz nada. Eu não intervi. Como que o cara conseguiu morrer? Ele suicidou por acaso? As avaliações se sustentam seis após. O que é que você quer falar comigo? A mulher da Alemanha pode ser? A gente fala aí. Aqui 11.300. Simbolo familiar. Tá tranquilo, galera. Tá sossegado. Aqui eu vou simplesmente adicionar reforço policial. E é isso, tá? A força, o poder militar que nós temos em relação ao poder da revolta é bem diferente aqui. A gente consegue conter aquilo ali caso dê algum problema, né? Galera, nós vamos ter que fazer algum outro corte. Arrumar algum outro jeito de ganhar dinheiro ali. Reforços chegaram. Tá colocado fogo na minha casa. E por enquanto é isso. Na habitação, não na habitação, mas aqui no trabalho, na legislação, pensão, seguro-desemprego. Se eu fizer isso, eu vou ter um econômico... Uou! Acho que isso aqui deve ser extremamente não popular, certo? Isso aqui é extremamente não popular. A duração do seguro-desemprego, se eu diminuir aqui, a economia é muito pequena. Quer dizer que se eu aumentar também, o custo também não é tão grande. Ok. E as pessoas gostam. Duração de semana média tá ok. Estabelecer salário mínimo, eu não vou mexer. E nem pensão sobre solidariedade. Não sei lá, os pregos atendem as necessidades. São alocados, bases de diferenças sociais, etc, 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 blá, 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 blá. É um programa de assistencialismo, né? Por exemplo, se eu aumentar aqui um pouquinho, provavelmente o pessoal da esquerda vai votar a favor, o pessoal da direita não, tá vendo? Mas é extremamente popular. Então o que a gente vai fazer, galera? Passar uma reforma, tá? Vamos criar uma nova reforma aqui. Reforma 1, sei lá, alguma coisa assim. E aqui, nós vamos diminuir aqui em alguns porcentos isso aqui, tá? Vai dar uma economia orçamental de 9 bilhões. Tô com medo disso aqui, é muito dinheiro de uma vez, tá? É muito dinheiro de uma vez. 0,1% aqui é muita coisa. Vamos para isso aqui. 40,5. Vamos criar essa reforma. Tô mexendo em uma área bem perigosa aqui. Eu vou aumentar a duração aqui, tá? Para a galera ficar feliz. Para a galera ficar feliz. Vamos aumentar isso aí, adicionar isso na reforma. Para ajudar, para empurrar a minha reforma total, tá? Eu vou também aumentar isso aqui para 58, talvez. Para 60, vai. 60. Isso aqui é muito barato e a população no geral gosta, né? Então vamos colocar isso aqui na reforma também. É isso, é isso, galera. Por favor, 51% da reforma 1, certo? Da reforma 1. Ops, não. Aparentemente ela vai passar, não por muito. Não por muito, mas vai me dar uma boa economia se aquilo ali passar. Mas eu tô com medo, confesso. Tô com bastante medo. Pode ser que dê errado isso aí. Fim da ocupação, perfeito. Na verdade, minha popularidade subiu com esse corte. Interesse tem. Interesse tem. Como é que tá o orçamento? E meu orçamento subiu também. É que ainda não foi aprovado, né? É que ainda não foi aprovado. Vamos ver aqui no parlamento. Essas leis em trâmite, dia 24, perfeito. Vamos esperar até o dia 24 e vamos ver se aquilo ali vai surtir efeito, né? Se não surtir efeito, nós continuarmos tão negativos assim, eu vou ter que ir lá. A revolta ficou impopular, então acabou a revolta, certo? Rebilhão em boa tá, acabou, perfeito. Você tá querendo alguma coisa comigo? O que você quer? Você comprar flores. Eu consumo 77 e produzo aquilo ali tudo, ok? Se você pagar perto do que você costuma pagar nas flores, eu te vendo. Ok. Perfeito. Vamos fazer a indústria de flores aqui, né? A área de flores crescer. Que dia que é mesmo, galera? Eu já esqueci. Eu quero entrar no parlamento, por favor. Ah, galera, uma coisa. Tinha esquecido disso. Aqui em Chefe do Estado, tem uma coisa que deixa a galera muito feliz, tá? Muito feliz, que é... Cadê? Modificar o salário do chefe, tá? Se eu diminuir o salário aqui, a galera costuma gostar bastante. Isso aqui é extremamente popular. Vamos diminuir mais, então. A galera costuma gostar bastante. Ok. Olha só. O pessoal da direita não gosta muito, mas a galera gosta. Isso aqui vai subir a minha opinião. Vamos fazer isso, galera. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso simplesmente pra subir a opinião, a popularidade, tá? Porque eu preciso ajustar esses impostos aqui, galera. Eu preciso ajustar isso aqui. Só que sem... Sem a popularidade necessária pra fazer isso, eu vou ser demitido do cargo. Eu vou ser convidado a me retirar, certo? E não é o que a gente tá querendo aqui. Vou esperar até o dia 24. E dia 27 vai ter a modificação do salário. Então, ok. 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 Vamos ver o que vai acontecer aqui, galera. Infelizmente, galera. Deu uma tentada aqui. O carro, bomba, vilãs e ventos, os sete mortos, etc, etc, etc. Infelizmente, eu não consigo investir nessas áreas se eu não tenho grana ainda, né? E eu ainda tô bem abaixo. Subiu um pouquinho a nossa arrecadação aqui, o que é bem interessante. Isso é livre que o nosso mercado tá crescendo. Mas os gastos públicos não estão dos melhores, não, tá? E aqui na nossa moeda, vamos dar uma olhada. A inflação tem caído. A inflação tem caído. Eu poderia diminuir aqui essa taxa de juros um pouquinho. Uou! Não deveria ter feito isso. Agora já foi. A lei social foi aprovada. Maravilhoso. Tomara que eu consiga diminuir a quantidade de gastos com essa brincadeira. A diminuição da taxa de juros, perfeito. A reforma no parlamento foi aprovada. Maravilhoso. Impulso, perfeito, o que você tá falando? Grande pobreza é um nível satisfatório. Você gosta de mim? Gosta. Então você vem falar de mim aqui em público. E nosso orçamento? 86 milhões ainda. Good God! Por que isso não diminui? Parlamento. A única lei que vai ser votada ainda no dia 27 aqui sobre o meu salário. Tem as coisas que estão sendo recalculadas aqui, de acordo com o meu salário. Dia 27. Perfeito. Ela apareceu aqui. Vamos tentar convencer ela a falar bem de mim em público. Eu sou encantadora. E... Ah, você é minha ministra, não. Não adianta você falar bem de mim em público. Dia 28. Lei foi aprovada. Perfeito. Subiu um pouquinho, né? Um pouquinho. Não muito. Mas já estamos em 96 de alguma coisa. E... Só que o nosso déficit aqui ainda tá considerável. Ah, galera. Eu vou ter que... Eu vou ter que fazer coisas não muito populares aqui mesmo. Talvez na saúde de novo. Fazer isso aqui, isso aqui. Isso aqui me dá boas economias. Isso aqui daria 4 bilhões de economias. Mais ou menos o que a gente precisa. E eu poderia investir em outras áreas. Por exemplo... Emergência. Interessante. Medicina do trabalho, talvez. Acho que isso aqui é caro. Não muito, né? Ah... Modernização do equipamento. Acho que é bem caro. Ah, na verdade não. Então vamos fazer isso. Modernização das instalações. Ok. Obertura do período de gravidez. O máximo possível. Obertura do acidente de trabalho. Isso aqui é muito caro. Deixa eu estar lá. Ah... Combate a esses tipos de doenças aqui. Um pouco menos, talvez. Vou colocar combate a isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Perfeito. Isso aqui já me dá uma economia de 3 bilhões. Certo? 3 bilhões e desses. Perfeito. Vou confirmar isso aqui. Ele já vai diminuir o nosso déficit. Certo? É. Nosso déficit já está em 0,98. Então quase lá, galera. Falta um pouco, tá? Falta um pouco. O salário do presidente foi diminuído. Ok? Minha popularidade ainda está em 50%. Perfeito. Você está falando bem de mim aqui. Que tal você vir falar de mim em público? Estou precisando de popularidade. E você, obrigado. Quem é você? Presidente da Fundação do Partido de Solidariedade Humana. Perfeito. Vem falar de mim também em público. É isso. Galera, eu vou encerrar. Vou encerrar aqui. Está indo, galera. Está indo. Mas nosso orçamento ainda não está batendo. Eu tenho que arrumar aqui mais 3 bilhões para ser cortado. Para a gente começar a ter uma receita positiva aqui. Começar a ter uma balança positiva aqui. A coisa está complicada. A Seguridade Social está gastando muita grana. Vocês viram lá que eu mexi, mexi, mexi. Um negócio não popular e tal. E mesmo assim não está rolando. Não sei, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Tudo bem? Meu nome é o Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.